Por meio de diferentes experiências musicais, o trabalho desenvolvido por musicoterapeutas sociais e comunitários em territórios latino-americanos tem se desenhado por diferentes veredas, adentrando vielas, campos, comunidades, escolas, ruas e espaços diversos. Eu me chamo Andressa Dias Arndt, sou musicoterapeuta e por meio desta produção compartilho com vocês um pouquinho do que eu tenho experienciado na minha pesquisa de doutorado. O objetivo maior da produção desse vídeo é promover uma certa visibilidade para o trabalho que os musicoterapeutas latino-americanos têm feito em territórios sociais e comunitários. Durante o meu mestrado, eu tive uma experiência, minha pesquisa foi trabalhar com uma comunidade moradora da região metropolitana de Curitiba e eu atuei dentro de um centro de referência de assistência social, chamado CRAS. Então, quando eu estava desenvolvendo a minha pesquisa do mestrado e fui me dando conta que dentro do CRAS não se faz terapia, ao mesmo tempo a musicoterapia atua nesses serviços, nesses espaços, eu fui tentando buscar uma outra forma de atuação. Permitir que os participantes me indicassem quais eram os caminhos e no momento de escrever sobre aquela experiência, de buscar referências teóricas, buscar dialogar com outros musicoterapeutas que também pensavam a partir de uma perspectiva social e comunitária, eu encontrei alguns pares para dialogar, mas ficou bastante evidente para mim que dentro das publicações, dentro das referências bibliográficas da musicoterapia, há uma predominância de um fazer musicoterapêutico mais convencional, mais voltado para demandas clínicas e isso me motivou a desenvolver uma pesquisa no doutorado que pretende fortalecer, de alguma forma, o trabalho dessa musicoterapia outra, que é essa musicoterapia social e comunitária. Para realizar a pesquisa do doutorado, eu escolhi três caminhos. O primeiro foi um levantamento de publicações que narravam esse tipo de fazer que me interessa, que é essa musicoterapia social e comunitária. Quase 90 publicações que eu li, analisei e tentei entender um pouquinho como é que esses autores trabalhavam, como é que eles pensavam essa musicoterapia. O segundo caminho foi por meio de entrevistas. Eu comecei a criar uma rede de contatos com musicoterapeutas da América Latina e esses musicoterapeutas foram me indicando outros musicoterapeutas e assim eu fui conhecendo musicoterapeutas de diferentes países. Eu entrevistei quase 60 musicoterapeutas latino-americanos de 10 países diferentes. Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Costa Rica, Equador, República Dominicana, Uruguai e México. E entrei em contato com musicoterapeutas de outros cinco países. Esses últimos cinco países eu não consegui identificar um trabalho de musicoterapia social e comunitária acontecendo lá. Mas eu assistei esses países para ter informações de como a musicoterapia atua ou não nesses países. Esses países então foram Cuba, Panamá, Venezuela, Peru e Paraguai. Tenho certeza de que como toda pesquisadora e como toda pesquisa eu tenho minhas limitações e obviamente não consegui acessar em sua totalidade tudo que a musicoterapia social e comunitária tem feito nesses territórios. Mas isso me abriu um campo possível e me abriu a oportunidade de conhecer alguns desses trabalhos. E esse foi o terceiro caminho que eu adotei para a realização dessa pesquisa. que foi ir até alguns territórios e acompanhar o cotidiano de trabalho de musicoterapeutas na América Latina. Então eu fiz uma visita, uma viagem, acompanhei o trabalho de musicoterapeutas da Colômbia, da Argentina e do Brasil na cidade de São Paulo. Música